Muito, muito, muito agitada, né? Imagina uma noite muito agitada E você querendo dormir a noite inteira e não consegue Aí teve uma coisinha assim Não, mentira, minha maquiagem é uma coisa assim Conceitual, é uma coisa assim Eu tô fazendo um beijo, entendeu? Porque a pessoa tocou, é uma pele de veludo Pode tocar, vai sentir Sabe o que parece? Tá parecendo? O pavê que eu fiz ontem Eu posso sentir os... O pavê que eu fiz ontem